Você misturar essas coisas, você começar a tocar diferente, sair da... Guitarristas de worship, talentosos ou apenas especialistas em copiar e colar. E agora, galera? Então fica nesse vídeo aí, vamos falar mais sobre essa parada. Vamos lá, qual que é o maior problema que eu vejo de uns tempos pra cá? Cara, um fato é que muita gente não quer realmente estudar. Quando a gente fala em estudar, praticar guitarra, a gente não fala de, cara, você ser PHD em guitarra, né? Mas eu acho muito importante você dominar teu instrumento, cara. Então quando a gente vê uma geração hoje, cara, de guitarristas que a gente... Pô, vê aí a galera tocar os worships da vida que não são... Não é uma coisa ruim, não. Tudo é música, né? Principalmente worship, cara. A galera da igreja aí usa muito o worship pra fazer a galera ali que tá naquele momento ali, uma parada espiritual, se aproximar mais, ter uma conexão espiritual legal. Então eu acho super legal. Só que nem sempre, cara, a parada vai ser só isso. O cara fica tocando isso muito tempo, assim, óbvio que todo mundo tem o começo, né? Eu acredito que muita gente tem o começo, mas, cara, você não precisa sair muito da casinha pra você conseguir tocar legal. E muitas vezes, muitos guitarristas tocam e continuam tocando a mesma coisa porque tem preguiça, né? De estudar. Isso é um fato, né? E quando a gente fala de estudar, não é, como eu falei, você ser um gênio da guitarra, cara. Mas eu acho que você precisa, pelo menos, dominar o teu instrumento. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, pelo menos, há uns anos atrás. Uns anos, não. Uns bons anos, né? Quando eu comecei a tocar na noite e tal. Eu passei por muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Coisas que foram importantes pra minha caminhada, né? Na música. As coisas que foram ruins foram importantes, né? Às vezes, a gente ia ensaiar, tocava com o cantor. E, cara, sabe quando você não tá seguro? Você tira a música, você tá ali tocando a parada, só que você sabe que você não tá seguro. E você sabe que, a qualquer momento, a bomba, se vier pro teu lado ali, ela pode explodir. Então, assim, eu vejo que muita gente fica com essa questão de... Cara, eu vou fazer o meu aqui, quietinho, não vou errar, porque se a parada vier pro meu lado, eu não vou segurar a bronca. É aí que mora o problema, né? E, talvez, uma solução, que é você buscar conhecimento, né? Você estudar, você entender teu instrumento, que não é um bicho de sete cabeças. Essas pouquíssimas coisas que você começa a estudar, né? A fazer, pode te, cara, clarear, assim, um universo de ideias. A ponto de você começar a usar essas coisas e criar um movimento, uma tendência dentro do worship. Você criar uma personalidade, né? E aí, eu tava falando que, cara, às vezes eu tava ensaiando, né? E eu ficava ali no meu cantinho, ali, cara, tocando o que eu tava tocando. Muito, assim, confortável, tava na minha zona de conforto. Sabia que se a parada viesse pro meu lado ali, eu ia ter que sambar, né? Ia ter que dar um jeito ali de, porra, mostrar que eu sabia. Mas, assim, eu tinha um conhecimento limitado. Isso me fez buscar conhecimento e ir atrás disso tudo, né? Porque eu acho que a maior, a grande coisa é a gente conseguir não chegar na nossa zona de conforto, porque a gente nunca vai chegar. Mas eu acho que a gente entender, pelo menos, o que a gente faz, né? E o pouco que a gente toca. Então, eu vejo muita gente, cara, muita gente um copiando o outro. E isso, eu não digo só em relação ao worship, né? Que eu acho que é um estilo animal, cara. Muito legal. Timbres, pô, sensacionais. Sensacionais aí, a gente tem o shimmer, o reverb, os delays, né? Tercinados lá, enfim, pontuados também. Pô, tem muita coisa boa. Só que tem muita coisa também que a gente consegue colocar no meio disso daí. E daqui um tempo, cara, você vai ver que a música vai continuar sendo a mesma. Não é à toa que muitas vezes aí a gente olha pro nosso cenário que hoje tá bem decadente, né? Tanto, se você estiver falando aí, você for da igreja, tanto dentro da igreja tem muita coisa boa, muita coisa ruim. E, pô, fora eu não vou nem te dizer, né? Eu não vou nem citar nomes aqui. Eu postei até, eu fiz uma postagem no meu Instagram. Quem não me segue ainda pode me seguir lá. Arroba Dandang, tá? De um cara cantando, cara, não vou dar nome, não quero dar nome. Mas, putz, cantando tudo errado. O sertanejo da vida aí, cantando tudo errado. Cara, cantando de qualquer jeito. E assim, horrível, cara. Então, assim, talvez essa questão da zona de conforto, talvez de você tocar só o que você já sabe e você não buscar mais conhecimento, cara, isso pode ser um problema geral. Porque os guitarristas, eles estão no modo automático, né? A galera não tem mais aquela coisa de buscar e ir atrás de conhecer outros tipos de sons, né? Sair fora da caixa, né? Buscar referências diferentes. Então, acho que é isso que falta na galera. Talvez, cara, poucas coisas que você busque aí, conhecer, pode te abrir um grande leque de ideias, né? Novas ideias, não dizendo, cara, que o worship é ruim. Pelo contrário, o worship é muito legal. Eu toquei muito tempo o worship, só que eu acho que o maior problema, guitarrista. O problema, às vezes, são os guitarristas, né? Mas, guitarrista, geralmente, cara, tem muito guitarrista preguiçoso. Não, a gente nunca pode generalizar nada, nenhum movimento, nem nada. Porque existem as exceções. Mas, cara, a gente tem uma praticidade que é o quê? Você aprende a fazer lá, você aprende o kajé, de cara, né? Você tem a possibilidade de fazer todos os acordes da mesma maneira. Lá menor, você vai fazendo Lá menor 7, vai fazendo Lá menor 7, Ré maior, você faz todos os acordes pertencentes a esse shape, a esse modelo. Então, a própria guitarra já faz o guitarrista ser preguiçoso, né? Só que, assim, tem várias formas de você tocar coisas. Por exemplo, eu toquei uma harmonia que é o quê? Dó maior, Dó 7, Fá com 7 para o maior, Fá menor. Olha a forma que eu toquei. Eu toquei isso, gente. Então, assim, talvez, essa questão de você sair fora da caixa, você pensar diferente, você não seguir o efeito humanada que hoje acontece dentro da igreja. Pô, se você toca com um cantor, se você está tocando em um projeto, eu acho que falta você buscar conhecimento, falta você quebrar a regra. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, cara. Você, a gente foi, assim, criado para conhecer tudo que a gente está fazendo, mas a partir do momento que você cria uma outra parada com as ferramentas que você já tem, pô, a chance de você criar um movimento muito grande é gigantesco. É muito, é muito, tem uma probabilidade muito grande. E com isso, pô, você criar um novo estilo de tocar guitarra. Então, assim, a dica que eu dou para os guitarristas, cara, de orchip, busquem conhecimento. É igual o ET Bilu aí. Estou falando igual o ET Bilu. Busquem conhecimento. A ideia é essa, gente. Às vezes um Dó 7+, você fazendo ele de começar a fazer o Dó 7+, de uma outra forma, né? O Ré menor, você faz assim, você faz assim, Ré menor 7, 9, né? Às vezes você fazer um Fá, vou fazer um Fá com o 7 maior, isso aqui. Isso é um Fá com o 7 maior. Já pensou você fazer isso aqui, cara? Só que tem uma numinha, né? Tem umas outras notas aqui no meio. Mas já pensou você fazer isso com reverbzão e um delay? Cara, isso aqui já vai soar diferente. Olha o acorde. Você misturar esse Nelson Phil. Você misturar essas coisas, você começar a tocar diferente, sair da caixa, conhecer a harmonia. Então, assim, gente, eu acho que a gente está chegando num nível que é importante a gente começar a criar mais. Porque o que vai ser daqui a um tempo, cara? Como que a gente vai estar aí daqui a uns anos? Porra, a gente vai tocar todo mundo igual, a mesma coisa? A gente vai ficar nesse movimento hipnótico que a música já está, né? A música secular já está, né? A música gospel também. Tem muito cantor legal, muito projeto bacana. Mas em contrapartida tem muita coisa que a gente pega que você vê que tem muita semelhança. Que a gente precisa ter esse impacto na música. Até mesmo porque muita gente não tem coragem de falar isso. Cara, eu falo porque, assim, eu trabalho com música. A música pra mim é um negócio muito sério. E eu acho que as pessoas precisam entender isso. Pô, a pessoa que vai na igreja, né? Hoje eu não tenho religião, cara. Eu não tenho religião. Mas, assim, eu tenho amigos pastores. Eu gravo muito o pessoal da igreja. Gravo música secular. Então, assim, eu respeito muita gente, cara. Respeito todo mundo. Conheço muito sobre o assunto, sobre esse meio, né? Mas eu acho que é assim. A gente tem a possibilidade de... Cada vez mais, por exemplo, quem está dentro da igreja. Quem vai a primeira vez ter um impacto e falar Caramba, cara. Nunca vi isso na minha vida. Do que ser uma coisa mesma, igual. Então, eu acho que a gente tem sempre que renovar o nosso som como músico, né? Como músico, como guitarrista. Eu acho que é importante a gente buscar, né? Tocar formas diferentes. A gente estudar. A gente fazer aula. A gente entender sobre o nosso instrumento. A gente criar progressões diferentes, né? Você conseguir inserir outras coisas dentro de outros estilos, né? E eu não falei só sobre o worship, né? Dizendo isso sobre a música em geral. A música está igual. Ela está a mesma coisa. Ela está igual você fazer pão. O pão francês. Tem aquela receita ali. Você bate, põe no forno e acabou, cara. Então, assim, eu acho que a gente pode ir muito mais além. Então, fica essa dica. Se você tiver afim de fazer aula, cara, eu tenho um método muito legal, né? Muito didático. Eu tenho certeza que você comigo, você vai evoluir bastante. Então, aproveita aí. Me chama aí. O link está na descrição. E levem todas essas coisas que eu falei. Pensem fora da caixa, porque vale a pena, cara. Às vezes, você... Pouca coisa que você faz, você se destaca, né? E isso não é uma questão de ego. Ah, vou me destacar para ser melhor que o outro. Não, cara. Cada um tem um som. Você não vai tocar igual. Às vezes, você não vai tocar igual todo mundo, né? Às vezes, uma coisa que você faz te diferencia das outras pessoas, só que a ponto de você ter uma característica, uma personalidade tocando. A ponto das pessoas fecharem os olhos e falarem, cara, eu conheço esse som. O cara que toca assim é aquele cara que faz dessa forma e tal. Então, eu acho que essa é a nossa maior virtude, né? De ser guitarrista, de poder tocar, de fazer a parada acontecer. Então, fiquem com essas dicas aí. Acompanhem os próximos vídeos do canal. Vamos que vamos. Aulas, chamem aí na descrição. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Não fiquem aí com dor no coração. Comentem aqui embaixo e vamos que vamos. Falou? Um abraço. Tamo junto.